Oi gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia de responder perguntas que eu recebo lá no Instagram e trago aqui o canal para responder para vocês. Olha só, a pergunta da semana foi, o fisioterapeuta já pode usar os injetáveis? Vamos lá, olha só gente, em janeiro de 21, ficou autorizado a necessidade do uso dos injetáveis para os fisioterapeutas. Mas o que acontece? O que está criando essa dúvida, esse mal entendido? É porque já se passou um ano e quando você faz uma busca na internet, você vê lá que está autorizado, só que autorizar é uma coisa e já estar normatizado é outra coisa. O que falta para que a gente possa estar atuando, atendendo com os injetáveis? A normatização. Isso não aconteceu ainda. Quem vai fazer isso? O Conselho Federal. O Conselho Federal, depois que todos os conselhos se reúnem, debatem, autorizam, chegam ali no consenso, né, que precisa, que os fisioterapeutas precisam estar atuando nessa área, aí sobe o Conselho Federal. O Conselho Federal precisa editar regras, normas, ele precisa dizer, isso pode, dessa maneira, né, falar como que será feito, porque não é uma coisa muito simples. Então, até o momento, não, essas normas não foram divulgadas. Então, nós profissionais precisamos aguardar. Aí eu chamo aqui os colegas profissionais para o seguinte ponto, quem deseja trabalhar na área de harmonização facial, entrar nesse mercado, né, da estética que é muito latente, que é pulsante, que realmente é muito bom e vale a pena, é rentável, mas acima de tudo precisa de muita dedicação, de muito conhecimento, tem que se capacitar, né? Não adianta você ficar querendo, mas não vai buscar. E como é que é feito isso? Com os cursos, né? Você já pode estar se preparando para quando for normatizado, você tá pronto aí para entrar atuando no mercado. Então, você tem que fazer curso, tem que estudar, tem que aproveitar para rever muita anatomia, fisiologia, propedeutica. Então, busque, gente, os cursos. Eu mesma estou aí com algumas turmas já, a gente tá se preparando, tá estudando, formando um grupo de estudo. O que nós não podemos fazer é só atender os nossos pacientes, mas o conhecimento é livre. Então, se você ver algum colega dando curso, busque entrar em contato com ele, busque estudar junto, busca formar grupos de estudo para que vocês possam ali estar debatendo, né, para que você busque mais bagagens. Porque se você ficar aí só esperando quando tiver normatizado para você buscar conhecimento, você está perdendo tempo, né? E tempo é dinheiro. Quanto mais você se preparar, melhor. Porque essa área precisa de muita vivência, de muita mão na massa, sabe? Você precisa moldar, você precisa desenhar, né? Uma harmonização natural ao máximo, porque eu prezo muito pela naturalidade. Eu acho que você não deve fazer uma boca que não é da pessoa, você deve melhorar o que ela já tem, entregar com excelência algo bonito, algo belo, né? Usar suas mãos e o seu conhecimento para moldar algo bonito, algo que ela vá olhar no espelho e vai ficar feliz. E isso você aprende como? Praticando. Então, você precisa estudar, né? No meu caso, eu fui para fora do Brasil, aprendi e trouxe e estou passando para os meus colegas. Tem algum problema nisso? Nenhum problema. Como eu já disse, o conhecimento, ele é livre. O que não pode, gente, que está ficando essa confusão, é você achar que já pode estar atendendo. Você tem que esperar um pouquinho, tá? Porque você não está amparado ainda 100%. Foi autorizado, mas você não tem parâmetros para seguir. Claro que se você ler o código de ética da nossa profissão, você vai ver que lá não tem nenhuma proibição, não te proíbe em momento algum de usar medicamentos. E não diz, hora nenhuma, qual medicamento, né, você pode usar, qual fármaco você pode lançar a mão. Não existe. Se você ler, eu aconselho que você leia, principalmente se você deseja entrar na área da estética, leia o nosso código para que você entenda o que você pode e o que você não pode. Tá? Nós temos um código que está aí para que a gente possa ficar seguro, atuar seguramente. Então, gente, é isso, tá bom? A pergunta dessa semana foi essa. Semana que vem, eu vou trazer um novo assunto. Eu quero fugir um pouquinho dos injetáveis e quero abordar um outro assunto. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber de alguma coisa, pode correr lá no Instagram, arroba a doutora Zitania Souza, e deixar uma perguntinha lá para mim, que eu vou responder aqui em forma de vídeo, tá bom? É isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo é mais para os profissionais, né, para os meus colegas fisioterapeutas. Nós estamos a caminho, daqui a pouquinho a gente está aí atuando com os tratamentos, né, com as técnicas injetáveis. Mas calma, gente, está caminhando. Eu sei que está demorando, todo mundo está ansioso para isso, né, lá fora já se usa. O profissional fisioterapeuta atua brilhantemente com os tratamentos minimamente invasivos. Então, falta, né, chegar aqui para a gente. Mas já estamos aí próximo e eu sinto que não vai demorar muito para que a gente receba essas normatizações aí, para que a gente possa estar atuando, tá bom? Gostaria de aproveitar, vamos deixar um pouquinho o assunto dos injetáveis. Eu acho que ficou muito bem esclarecido. Vamos nos ater aqui a um convite. Olha só, gente. O meu canal é um canal novo, tá? Então, eu gostaria de ter você aqui comigo, principalmente os colegas fisioterapeutas que estão me assistindo, os estudantes, tá? Os futuros colegas. Se inscrevam aqui no canal. Deixe nos comentários o que você está achando. Me dá um feedback o que você está achando. Me siga no Instagram, arroba, doutora Luiz Antônia Souza, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha sanado a dúvida, principalmente dos colegas que me enviam perguntas no Instagram. Outra coisa, gente, são muitas perguntas. Eu vou respondendo devagar para que a gente não pule, né? Eu não estou pulando ninguém. Então, as perguntas eu estou seguindo, tá bom? Então, se ainda não chegou, a sua resposta vai chegar, tá? Até segunda-feira com mais perguntas, tá? Então, assim, a gente vai respondendo devagarinho para vocês aqui e sanando dúvidas, né? Isso é muito importante. Eu acho que um canal informativo vale super a pena. E principalmente nesse momento tão crucial, né? Da nossa profissão, que é estar legalizado aí o uso dos injetáveis para a nossa classe. Haja beijo para os outros colegas que já estão atuando, tá? Um forte abraço para vocês e até a próxima!